Estamos de volta e a partir de hoje, agentes da Guarda Civil Municipal de Rio Preto e policiais militares vão intensificar a fiscalização das vagas destinadas a pessoas com deficiência e idosos. O motivo é que tem muita gente que estaciona de forma irregular nessas vagas. É isso mesmo, Joyce? É isso mesmo, viu, Jéssica? Segundo o pessoal aí da Guarda Municipal e até as pessoas com deficiência que utilizam essas vagas, é muito comum, infelizmente, eles precisarem estacionar e não encontrar vagas disponíveis ou se deparar aí com um cidadão saindo do estabelecimento e dizendo que ah, eu parei aqui só um minutinho. Enquanto isso, a pessoa precisou dar uma volta, às vezes, no quarteirão, ficou parada no trânsito, esperando aí o outro motorista retirar o veículo da vaga que é destinada às pessoas com deficiência. E o nome dessa blitz, que começou hoje e é por tempo indeterminado, é nem um minuto. Exatamente para enfatizar que essas vagas não devem ser utilizadas nem por um minutinho. E quem desrespeitar vai levar multa, viu, no valor de R$ 293,07 na carteira. E tem mais um detalhe que o pessoal aí da GCM, da Guarda Municipal, fez questão de frisar, viu, Jéssica, quando eu conversei com eles hoje de manhã. É que essa fiscalização, ela pode ser feita nas vagas que estão na rua e principalmente ali, né, na região central, mas também em supermercados, shoppings e estabelecimentos que existam aí essas vagas para os deficientes e também idosos. Então, infelizmente, se as pessoas não têm consciência, o jeito, minha filha, é apertar no bolso, né. E na última reportagem que eu fiz, nós estávamos em frente a um banco, Jéssica, para você ter aí uma noção, né, com o Jatobá, que é cadeirante, inclusive ele faz parte aí da seleção brasileira de basquete sobre rodas. E uma mulher estacionou na nossa frente, na vaga destinada aí às pessoas com deficiência. deficiência, nós filmamos, ainda questionamos a mulher, olha, você está estacionando na vaga errada, não pode, ela fala, não, é só um minutinho, já, já eu volto. Então, com certeza, eu imagino que você já fez reportagem também sobre esse assunto e deve ter presenciado cenas como essa, infelizmente. Com certeza, esse não é só um problema de Rio Preto, Jó, esse é de todos os municípios, porque gente sem caráter, eu já rotulo dessa forma, existe em todo lugar. Mesmo que seja um minutinho só, essa vaga não foi feita para você. Aceita, minha filha, é mais fácil, né, Joyce? Tem muitas outras vagas aí por toda a cidade para que você consiga estacionar o seu veículo. Agora, se é direito do idoso, se é direito da pessoa com deficiência, eles têm o cartãozinho lá para comprovar para que você ter essa audácia de ir lá estacionar o seu carro. Mas como você disse, Joyce, a pessoa só se dá conta e olha lá quando pesa no bolso. Então, infelizmente, tem que pesar no bolso, tem que doer o orçamento, tem que, assim, fazer a pessoa sofrer para ver se ela cai na real, né? Porque o desrespeito, gente, é uma coisa triste de se ver, triste mesmo, que a gente vê, infelizmente, todos os dias. Obrigada mais uma vez, bom trabalho.